Eu agradeço muito a Deus, que hoje você me amou, me levou no altar e agradeço muito a Deus pela nossa vida, porque não foi nada fácil, mas hoje de coração, muito feliz, muito alegre de colocar essa confiança no seu dedo e glorifico no nome do Senhor, que ele não se esqueceu da gente e eu te amo. E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tchau, tchau 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 Tchau